Tem JR Dublê galera, deixando aí a sua resposta pra Popó depois que ele fala nesse mesmo podcast de JR Dublê é um frango Então, tá muito massa galera, tá muito imperdível isso aqui, cola nisso aqui e vamos direto pro vídeo, bora lá Fala galerinha, Popó tá querendo encarar eu, Bambam e Pelé né, eu Bambam e Pelé Primeiro round, eu ganhei a primeira pra Pelé, a segunda pra Júnior Dublê e a terceira pra Bambesta Eu quero pegar os três na mesma noite, os três colocaram o dinheiro Suicídio, suicídio, tá ligado Outro detalhe, ele não vai passar por mim, certeza, certeza que não vai passar por mim Aquilo lá não foi luta não, não teve luta e a galera sabe, tá mais do que explicado, vários veículos de notícia aí Mostrando pra galera aí a verdade do que aconteceu entre eu e ele, tá, a verdade do que aconteceu, né Não passa por mim, tá, não passa por mim Ah, o campeão é foda, sim, ele é foda, tá, mas não passa por mim, se começar por mim Se eu lutar sério com ele, tá ligado, sem pegadinha, sem historinha, sem falar que vai vir na manhã do gato Não, pra vir pra derrubar mesmo, pra derrubar Aí vocês vão ver o que eu aprendi mesmo no boxe, tá ligado Aí vocês vão ver o que é o pau quebrar na moral, tá Posso não ser um lutador de boxe, mas eu luto de karatê, judô, tá, marrom de judô, roxa de karatê E também treino kickboxing Então, não fiz nada aquele dia, a galera sabe porque foi, tá Além de terem jogado a toalha, né, tá ligado Não passa por mim, tá ligado Não passa por mim, não é papo do bambã, não, papo de chocar a mulher, essa porra, não Não passa por mim, tá, não passa Sem pegadinha, né, porque agora eu sei que vai, que não cumpre a parada mesmo Sem pegadinha, né, sem toalha, até o fim, tá ligado Garanto, não passa por mim, não passa Vocês acham que eu ia ficar paradinho lá e tal Tô esperando, se ele fala que ia vir normal, eu ia vir mesmo pra quebrar Vocês acham que ia ficar lá paradinho lá Outra parada, entendeu Outra situação Outra situação Tá Aguarde, se você não correr Parece que não correu, né, porque quer pegar Eu, Pelé e Bambam Vamos ver, Pelé já aceitou Pelé já aceitou Falta agora o Bambam aceitar a parada Entendeu Falta o Bambam aceitar a parada Né Vamos que vamos Eu já tô dentro Eu já tô dentro Tá Só mandar o contrato Dá aquela lida no contrato Vamos ver se o contrato tá bonitinho Né Tá ligado Na assessoria dá uma olhada Como é que tá esse contrato aí E aí Vamos, tá bonitinho E aí, meu Qual quebra Qual quebra Tá Bem diferente da primeira vez Que já foi explicado Já foi explicado Sem pegadinha Sem papinho De acreditar na conversa Galera fala Não acredita na conversa de baiano Tá ligado Baiano é foda Gosto muito da galera baiano Mas a baiana gosta Gosta de trolar os outros Baiano é bom de pegadinha Tá ligado Um abraço aí pra geração da Bahia Tá Dessa vez eu não vou cair na conversa de baiano não Math Dedicated to all the DJs all over the world